O problema dos medicamentos falsificados avança para uma solução. A eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, viu esta semana aprovado o relatório que poderá fazer lei na matéria através de uma diretiva. O documento passou com 51 votos a favor e 3 abstenções na Comissão do Ambiente e Saúde Pública do Parlamento Europeu. A importância é alta. Poucos cidadãos têm noção das consequências dos medicamentos contrafeitos. As pessoas não têm noção que quando estão a ir a uma farmácia ou quando estão a ir a um local supostamente de confiança podem estar a comprar um medicamento falsificado. E quando se diz um medicamento falsificado não quer dizer que estejam a comprar um medicamento contrário àquilo que lhe foi receitado. É dizer que, por exemplo, podem querer estar a comprar um medicamento para tratar do cancro, para tratar de uma doença cardíaca, para tratar de colesterol e estarem a comprar um medicamento que não tem nada. Pode ser uma mistura de água com açúcar, pode ter os ingredientes todos trocados. E neste momento na Europa estima-se que 1% dos medicamentos que são vendidos nas farmácias sejam falsificados. Mas também já se sabe que dos medicamentos que são vendidos na internet a porcentagem é de 50%. Temos que ter em atenção que os medicamentos falsificados são assassinos silenciosos. Porque não têm um impacto imediato, podem não ter, mas o que acontece é que as pessoas podem estar a tomar alguma coisa que acham que está a tratar o seu problema e não está. A legislação proposta por Marisa Matias define bons caminhos. Nós conseguimos aqui 15 compromissos entre os grupos todos políticos, que devo dizer, sem nenhum problema, que me surpreendeu a capacidade de termos chegado a esses 15 compromissos. a minha proposta de relatório, ou seja, para mudar a proposta apresentada pela Comissão, acrescentou inúmeras coisas, porque a proposta da Comissão tinha muitas lacunas. A proposta da Comissão era centrada no mercado, na regulação do mercado interno e ter ganho a possibilidade de ter uma base jurídica dupla, por muito que isto possa parecer estranho às pessoas, mas é muito simples, que é dizer que ficou orientada para a saúde pública e com uma base legal assente na saúde pública, que é isso que é o objetivo principal desta legislação, no meu entender, que é proteger a saúde dos pacientes, dos doentes e não outra. E no meio disto tudo, combate-se ainda a venda na internet de medicamentos falsificados. Mais importante a inclusão da internet, que esteve desde o início de fora, e eu acho que não é aceitável, nem podemos ter capacidade de justificar a ninguém que sabemos que 50% dos medicamentos, metade dos medicamentos que são vendidos na internet são falsificados e que estamos a gastar este tempo todo, estes recursos, estes esforços e não a incluir a internet nesta legislação. E uma outra questão muito importante, a proposta da Comissão não previa sanções, ou seja, reconhecia-se a falsificação de medicamentos como um crime, mas depois não havia nenhuma sanção associada. E eu introduzi artigos na legislação para aplicar sanções. Se é crime, tem que ter uma sanção aplicada. O relatório espera agora a aprovação em sessão plenária do Parlamento Europeu.